Oi, gente! Como vocês sabem, nós temos usado aqui o mês de janeiro para dividir um pouquinho mais com vocês sobre planejamento, né? E hoje eu quero falar sobre um item do nosso planejamento desse ano, homeschool, sabe? Está todo mundo aí nessa fase de planejamento agora do novo ano e eu quero dividir hoje com vocês um dos itens que vão estar presentes no nosso planejamento desse ano, que é a apreciação da música clássica, né? Aqui em casa nós seguimos o método da Charlotte Mason e ela acredita que a música clássica é um dos itens fundamentais na educação da criança. Eu não vou entrar hoje específico nos benefícios que essa apreciação traz para a criança. Hoje eu quero trazer um vídeo mais prático para vocês de como fazer isso, como apreciar essa música clássica com as crianças, principalmente voltado para as crianças menores, né? A minha filha tem dois anos e meio, então assim eu vou trazer algumas dicas para vocês de como fazer isso com as crianças menores, porém essas dicas também podem ser aplicadas com crianças maiores, ok? O assunto dos benefícios em si, tudo isso vai ser um assunto para um outro vídeo, ok? Então, qual o nosso objetivo desse ano, né? O objetivo da música clássica no nosso currículo desse ano? Não é o conhecimento, digamos assim, técnico, né? Não é o conhecimento dos nomes dos artistas, nomes de músicas, álbuns, identificar, por exemplo, Ah, eu vi uma música tocando, essa música é de Mozart, essa música é de Vivaldi. Não, esse não é o objetivo, tá gente? O objetivo desse ano é desenvolver na criança o hábito da apreciação por música clássica, certo? O que é apreciação, né? Quando a gente fala assim, apreciação de música clássica, parece que é uma coisa muito difícil, uma coisa que exige muito esforço, né? É algo diferenciado. E na verdade, assim, apreciação nada é do que ter prazer naquilo que você está fazendo, né? De certa forma, é desenvolver na criança o prazer em ouvir a música clássica, né? Que esse seja um momento agradável para ela. Desenvolver esse hábito ligado ao prazer, certo? Então, assim, esse é o nosso objetivo aqui esse ano. Desenvolver esse hábito. Então, assim, qual é a minha ideia? Como que vai funcionar? A ideia aqui em casa vai ser de focar em um artista ou álbum por semana, né? Tentar repetir pelo tempo de uma semana o mesmo artista ou o mesmo álbum de acordo com o que nós fomos selecionando aqui, tá? Porém, isso não significa que você precisa ter um artista diferente para cada semana do ano, tá? Você pode repetir, gente. É só para tentar trazer isso de uma forma um pouquinho mais objetiva, certo? Então, assim, o que eu vou fazer? Vou separar uma média de mais ou menos três dias na semana para fazer isso objetivamente. Porém, não significa que eu não posso estar fazendo outros dias, se isso não me exigir nenhum esforço a mais, eu posso estar fazendo isso outros dias também, certo? Não é, assim, uma regra. Mas eu gosto de colocar essa média, né? Para que eu não me perca e acabe não fazendo, colocar essa média de ser três vezes na semana. Como é que nós vamos fazer? Escolhi ali o álbum da semana, por exemplo, essa semana nós estamos apreciando o Antônio Vivaldi. Então, assim, chegou lá o primeiro dia, né, da apreciação. Você escolhe um momento em que a criança está tranquila, tá? Não vai num momento de agitação, de que a criança está chorando, pré-almoço, aquela loucura, entendeu? Não, escolhe um momento em que a criança está tranquila e você simplesmente coloca o álbum que você escolheu para tocar. Tenha cuidado com a questão aí do volume, tá? Nem deixe, assim, muito alto para incomodar a criança e nem também tão baixo que vai ser só um sussurro a grana, mas não vai nem prestar atenção, nem ouvir praticamente. Então, assim, deixa num volume agradável e tal. E não vai ser um dia, esse primeiro contato não vai necessariamente fazer, você vai chamar a atenção da criança para aquilo. Você não precisa chamar a atenção da criança nesse momento para esse álbum. Você simplesmente vai deixar tocar. Você deixa tocar pelo tempo que você achar necessário, tá? Pode ser aí quanto tempo você quiser, se é cinco minutos, se é meia hora, quanto você achar que é suficiente, necessário, que cabe na sua rotina, enfim. Você pode estar fazendo outras coisas, a criança pode estar fazendo outras coisas, entendeu? Você não precisa exatamente chamar a atenção dela para aquilo. Porém, assim, uma dica que particularmente eu gosto de fazer nesse momento, nesse primeiro contato, assim, na verdade, em todos os dias, tá, gente? Mas, assim, uma das formas que eu gosto de chamar a atenção da criança para esse momento é, de repente, começar a brincar com ela, brincar com ela, assim, de dançar, entendeu? Tentar se expressar de movimentos, coisas dentro desse momento, entendeu? Você não precisa ter passos em si, você não precisa saber dançar, você vai brincar com o seu filho, entendeu? Brincar e se movimentar de acordo com aquilo que você está ouvindo. Tenta sentir as expressões da música, entendeu? Se é uma música de batidas mais fortes, você vai ter movimentos, expressões mais fortes. Se é uma música mais calma, você vai ter uma dança mais tranquila com ele, de repente, no colo, uma coisa assim. É um momento que acaba trazendo a atenção da criança para aquilo sem necessariamente você ter que virar para ela e falar assim, filho, presta atenção nisso, entendeu? Então, assim, essa é uma dica particular minha que eu gosto de fazer aqui em casa, tá, gente? Mas, beleza. Esse foi o primeiro dia. Segundo dia da apreciação, você vai escolher novamente o momento que a criança está tranquila, tá? E daí você vai, dessa vez, chamar intencionalmente a atenção da criança para aquilo. Você vai, nesse caso, eu vou colocar o mesmo álbum do primeiro dia, tá, gente? Durante a semana vai ser sempre as mesmas músicas, nesses três dias. Então, assim, segundo dia eu coloco novamente no momento em que a criança está tranquila. Não significa que ela não pode estar fazendo nenhuma outra coisa, tá? Ela pode estar fazendo outras coisas, porém que seja um momento tranquilo. E, então, eu vou chamar a atenção dela intencionalmente para aquilo. Vou falar, olha, filha, vamos ouvir essa música? Olha só o que está tocando. Feche o olho um pouquinho. Vamos fechar o olho nós duas juntas. E aí a gente fecha o olho um pouco. Não precisa ser a música inteira, tá, gente? É só um pouquinho para tentar realmente prender essa atenção. E aí você começa a perguntar para a criança. Não precisa nem ter finalizado a música completamente, tá? Depois que ela abriu o olho, você pergunta assim, filha, o que foi que você sentiu ao ouvir essa música? Você acha que essa música traz que emoções? Você se sentiu feliz? Você se sentiu triste? Você teve vontade de se agitar, de ficar agitada ou de ficar calma? Como foi? O que você sentiu ouvindo essa música? E você pode compartilhar com a sua criança também aquilo que você sentiu ao ouvir, né? Pode falar, a mamãe parece que sentiu que essa música era uma música para ficar um pouquinho mais calmo, tranquilo, para respirar. O que você sentiu? Você ficou feliz? A mamãe ficou feliz? Você pode compartilhar aquilo que você também sentiu naquele momento, entendeu? E nada te impede de repetir a dança lá com o seu filho, que eu gosto de fazer isso. E beleza, esse foi o segundo dia, tá, gente? É bem tranquilo. Você não precisa passar um tempão fazendo isso. Lógico, você pode deixar o álbum tocando, como eu falei, pelo tempo que você julgar necessário. Mas esse tempo dirigido em si é uma coisa muito curta. Coisa assim que 5 minutos, 10 minutos no máximo, você já finalizou ali com a criança. Não tem muita enrolação, tá? É só o nosso objetivo, como nós falamos, é desenvolver o hábito. O hábito vai se formar através da frequência de que isso for repetido, né? Dessa repetição. E não de quanto tempo vai durar cada vez, certo? E aí chegamos lá, terceiro dia de apreciação. Esse é o meu dia preferido. Terceiro dia de apreciação. A criança já tá familiarizada com aquele álbum, né? Dessa vez você vai apresentar pra ela objetos, materiais de arte, junto. De preferência, você pode utilizar tinta aquarela e aquela folha sulfite 180 gramas, que ela é mais grossinha um pouco e deixa a criança se expressar. Porém, você também pode usar outros tipos de materiais. Aqui em casa eu também gosto de usar tinta guache, tá? Às vezes, nesse momento da pintura com a música clássica, eu sempre gosto de colocar, se você tem disponibilidade, se você mora em casa, se você tem disponibilidade de algum lugar aberto, eu sempre gosto de fazer ao ar livre. Às vezes eu monto ali um cavalete ao ar livre, alguma coisa, disponibilizo uma paleta de tinta guache ou a tinta aquarela, né? E deixo ela livre. E é maravilhoso esse momento, eu amo, porque ela pinta e ela dança. E muitas vezes os movimentos dela pintando seguem o ritmo da música. Às vezes você pode sentir expressões na própria pintura, mesmo de crianças bem pequenas, expressões que vieram intencionalmente daquilo que ela tava ouvindo, né? É uma atividade que aqui em casa é sucesso, sucesso. E aí, assim, você pode deixar ali quanto tempo a criança ficar interessada ainda em fazer a pintura, tá, gente? Então, basicamente, é isso. Semana que vem, outro álbum repete as mesmas estratégias. Essa é a forma que nós vamos estar seguindo aqui pra fazer essa apreciação, né? Então, assim, lembrando que o nosso objetivo é sempre de que seja um momento agradável, de que a criança tenha prazer nesse momento de ouvir a música clássica, certo? Pra que ela goste desse momento, pra que ela queira repetir isso, pra que se torne um hábito que ela vai levar pra vida inteira, tá bom? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa o seu like aqui no vídeo e compartilha com outras mamães se você também gostou dessa dica.